Hoje volta o programa Rede de Opiniões e nós vamos aqui continuar a entrevista com o prefeito Roberto Sobrinho, você que está participando comigo, trazendo essas informações, ligando, isso prova que você confia na minha postura e na minha maneira de conduzir, então eu agradeço a você de qualquer maneira. A gente está aqui também, nós temos aqui a plateia que está aqui entre nós. E mesmo que eu não mandasse a soltar aquele trecho, o viaduto é muito mais importante do que 100 metros, do que 300 metros que a pessoa vai passar com a rua de terra. Quantas pessoas passam na nossa cidade hoje? Deixa eu questionar uma coisa aqui, eu volto a afirmar aquela questão do planejamento que deve ser feito, o senhor sabia que as obras viriam, o dinheiro do FAC, óbvio, ninguém está contestando aqui a questão da obra, ela é essencial, ela é necessária. O que nós vamos contestar aqui é o seguinte, o desvio deveria ter sido feito também com esse planejamento todo bonito aí da obra. Por quê? Porque é uma obra longa, é uma obra longa, ela não vai plim, plim, tomar algo e terminar no dia ou um mês, dois meses. Queira Deus que não detectem nada nessa construtora aí, queira Deus, porque senão parou, né? Então, Minas... A população da Zona Sul, ela foi uma população prejudicada com a duplicação da DR-366. Eu estou rezando a partir de hoje, já de joelho, pedindo para não descobrir nada durante esse processo, para que ela tenha começo e meio e fim. Mas é o seguinte, eu volto a afirmar, envolve vidas, o trecho ficou perigoso, escuro, não tem sinalização, o desvio também está a Deus dará. E que eu quis dizer, ah, a obra que é necessária, que se vire, que se darem o resto, não é, prefeito, as duas coisas têm que andar juntos. Ou o senhor acha que não? Então, o povo lá, nós da Zona Sul, eu vou falar por mim, porque eu também moro ali na região, a gente ficou preso. A saída que tem, ou é pela Campos Salles, ou é ali pela Jotarana. Começou uma ali, começou uma lá, por cima não tem como sair, então não tem helicóptero. Então, veja. Então, caminha as duas coisas juntos, planeja direitinho, faz o desvio bonitinho, ilumina. A população da Zona Sul, ela foi uma população prejudicada. Pai, eu não falo só por mim, não falo por muitas pessoas que estão ali na zona de curiosidade, viu, prefeito? E que me encobriram dessa tarefa. E eu tenho esse compromisso e vou continuar mantendo esse compromisso de falar por eles. O que eles têm vontade para a gente, tipo aí, ó, vocês vão ter que enrolar, porque o negócio aqui é para o bem de vocês, a gente entende. Agora, transformar a vida da gente também num caos por dois anos, que aproximadamente já demorou o tempo da obra aí, aproximadamente, como se fosse, organiza, faz o desvio, belezinha e tal, que ninguém deveria falar nada aqui. Falar o desvio bem sinalizado, aí todo mundo passando, indo para o seu trabalho, com a placa, com a iluminação. Quando morrer um, quando, não sei o que, colocar uma placa e colocar assim, olha aí, prefeito, não ajeitou, aí o senhor vai dizer que vai... Pode falar um pouquinho? Pode? Antes de eu chamar o MC. Não, mas deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu queria ver você, assim, não tivesse fazendo aquela obra, assim, não tivesse fazendo aqueles viadutos. Se tu tá me batendo por causa do desvio, imagina se não tivesse fazendo a obra. Agora, eu também vou falar um pouquinho dessa câmera aqui, olha só, a obra é necessária, é interessante, é bonita. Eu não falei que ela é bonita, eu não falei que ela é necessária, eu não falei que ela é interessante, eu tô... Não, falei, quem tá em casa tá assistindo. Eu estou falando de plane... O senhor não planejou falar o senhor ou não? Suas equipes, esse dinheiro vem de Brasília, é, dinheiro do parque, não é isso? Isso. Dinheiro de povo, não é da conta de particular de nenhum político, é do povo. Bonito. Planeja a situação de uma forma que a população também possa caminhar junto, né, com essa obra. Porque nós temos que sair de casa pra trabalhar. A massa que sustenta o município, que carrega, que trabalha, essa massa tem que sair pra trabalhar. Quando a obra estiver pronta, vai ter aquela inauguração, lindo e maravilhoso, mas por enquanto, esse pedido de desculpa. Olha, vamos causar transtornos, tal, eu não vou aceitar, eu acredito que muita gente, por conta simplesmente de um planejamento. Vai ter a obra? Vai. Então vamos ajeitar aqui, tem essa rua, dá pra soltar, vamos colocar as placas, e aí o povo vai ficar caladinho. Eu acho. Bom, vamos aqui com a minha senha. Que Deus abençoe.